Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio e essa vai ser a nossa primeira aula assíncrona da disciplina Animação 2D Digital. A gente já fez um encontro síncrono em que a gente conversou um pouco sobre a disciplina, eu conheci um pouco melhor as perspectivas de vocês. E nessa segunda aula a gente vai agora ver os fundamentos teóricos e as perspectivas fundamentais que vão nortear as nossas aulas até o final do semestre. É importante a gente fazer esse tipo de reflexão no começo da disciplina para compreender melhor o que a gente quer dizer com Animação 2D Digital, o propósito dessa disciplina mesmo, como ela pode se encaixar nas perspectivas, nos objetivos de vocês e apontar para possibilidades. A gente tem uma disciplina que tem uma carga horária de 60 horas, então cobrir todos os aspectos da Animação 2D Digital em 60 horas é algo impossível, porque são muitas coisas a se ver. Então eu vou fazer um panorama agora sobre a partir de quais bases a gente vai partir para essa disciplina e nas aulas subsequentes a gente ainda vai ver um pouco de aspectos teóricos e depois predominantemente técnicos, práticos, sobre o que a gente vai fazer com softwares e abordagens dentro do que a gente vai compreender por Animação 2D Digital. Mas então antes a gente precisa compreender o que é isso. Então aqui a gente tem o título da disciplina, o curso onde nós estamos, meu nome e o meu e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo, caso não seja possível entrar em contato comigo via Moodle, então esse também é o meu e-mail de contato. Mas então, para que a gente consiga percorrer essa disciplina durante o nosso semestre de Animação 2D Digital, é importante a gente refletir sobre o que significa, afinal de contas, a Animação 2D Digital. Ali eu separei até em vermelho, verde e azul, o RGB, que são as cores fundamentais do espectro luminoso, que são utilizadas para a gente produzir essas cores, né, então já que a gente vai lidar com tela, principalmente, na maior parte das vezes, a gente vai lidar com as nossas cores nesse formato RGB, mas que a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Mas eu separei nessas três cores fundamentais justamente porque a disciplina tem três termos, né, a gente tem aí animação, 2D e digital. E isso dá muito pano para a manga, gente, porque a gente tem sérios problemas terminológicos que são relacionados à animação, né. Então, por exemplo, a gente costuma falar animação tradicional. Embora o termo animação tradicional não queira, não represente, de uma maneira literal, absolutamente nada daquilo que a gente quer dizer. Aqui no Brasil, por exemplo, nessa parte ocidental mais influenciada pelos Estados Unidos, a gente costuma falar de animação tradicional como animação 2D no papel, aquela animação desenhada quadra-quadra. Acontece que o termo tradicional, ele se refere à tradição. E quando a gente fala de tradição, a gente tem que entender tradição de quem, de que povo, de que sociedade, né. Então, se a gente falar de animação tradicional no leste europeu, a animação tradicional vai ser stop-motion. E isso eu até já falei levemente, né, brevemente no nosso primeiro encontro. Mas então, animação 2D digital, a gente vai primeiro entender animação. Então, animação, por animação a gente pode compreender a criação de movimentos, movimentos, da ilusão de movimentos de forma sintética, ou seja, o movimento ele é ilusório, ele é criado a partir de uma sucessão de imagens criadas artificialmente. E daí, quando a gente fala do artificialmente, a gente também passa a ter um problema, porque a gente tem pixelation, né, tem stop-motion. O que é artificial, o que é natural aí? Talvez o que seja artificial ou natural não seja necessariamente o pigmento ou a fotografia, mas sim a temporalidade. Porque o que separa o live action, que a gente costuma chamar, ou captura direta, né, que é filmagem, então essa câmera está me filmando aqui, né, o que diferencia esse tipo de filmagem da animação é a temporalidade. Porque a câmera, ela vai buscar representar uma temporalidade fixa e que seja igual à temporalidade em que o movimento foi criado. Então, eu estou aqui falando com vocês, gesticulando na frente da câmera, e a câmera está tentando registrar esses frames, esse áudio, à medida em que eu realizo esse movimento. Enquanto que na animação, o movimento, a temporalidade do movimento é diferente da temporalidade da reprodução. Então, a gente tem um tempo de captura e um tempo de reprodução. Enquanto aqui, a gente tem o mesmo tempo, né, de captura e reprodução, na animação a gente vai capturar essas imagens, geralmente, mais devagar do que a gente vai reproduzi-las. Então, a gente vai levar aí um dia, horas, para produzir um frame e vai reproduzir eles a 24 por segundo. Então, a gente vai entender por animação essa criação sintética do movimento. Então, talvez o que seja o maior diferencial da captura direta para a animação seja essa diferente temporalidade de captura e reprodução. Beleza. Então, tendo esse primeiro termo claro, a gente vai partir para o segundo, 2D. Que daí a gente começa a ver que em animação a gente tem um monte de problema terminológico, né, a gente tem animação stop motion. O que é que é animação stop motion? A animação stop motion é a captura, né, o movimento a partir de imagens paradas. que se a gente aplicar essa ideia que a gente acabou de ver aqui, que a animação é uma captura de temporalidades distintas para reprodução uniforme, né, stop motion é uma definição para animação também. A gente vai, a partir de desenhos parados, sugerir um movimento. Então, quando a gente fala também de animação 2D, a gente passa a ter essa dificuldade terminológica porque o que é 2D? O modo como a gente desenha é 2D ou o modo como a gente reproduz? Porque, na grande maioria dos casos, toda animação reproduzida, ela é reproduzida bidimensionalmente. Seja fotografia, seja stop motion, seja 3D digital, 2D digital, 2D no papel, né, então, a reprodução dessa animação, ela é geralmente bidimensional. Então, a gente, se a gente partir da reprodução, toda animação é 2D. Ou, praticamente, toda animação é 2D, né. Se a gente pensar nesse recorte aí das animações que são reproduzidas, filmes, cinema de animação, né, vídeos, então, essa reprodução é bidimensional. Talvez, então, esse 2D se refira à criação dessas formas. Só que a gente vai ver no decorrer da disciplina que essa criação das formas também é complicada, né, e eu vou, guardem essa dificuldade aí para a criação 2D, porque eu vou mostrar alguns exemplos, né, que demonstram que, durante essa história da animação, sempre houve uma vontade, talvez, um desejo, um movimento, né, para fazer um trocadilho aí, em direção a uma mescla, ou a uma confusão, ou a uma dificuldade de separar exatamente o que é 2D e o que é 3D. Porque, se a gente pegar animações da Disney, né, dos estúdios Walt Disney, a gente vai ter lá a câmera multiplana, a gente vai ver um exemplo dos irmãos Fleischer, também lá nos Estados Unidos. Vamos ver outros exemplos em que há uma busca por uma tridimensionalidade. E, se a gente olhar nos próprios princípios da animação, lá, né, nos 12 princípios desenvolvidos lá no nosso estúdio Disney, a gente vai ter um princípio chamado Solid Draw, ou desenho, né, bem realizado, né, eu não tenho uma tradução literal para isso agora, mas o princípio do desenho, nesses princípios da animação, eles implicam uma tridimensionalidade. Se a gente for ler lá no Illusion of Life, o que o Frank Thomas e o Lloyd Johnston, eles tratam desse Solid Draw, eles falam de uma habilidade para o desenho que permita uma reprodução de volumetria. Essa volumetria, na verdade, é um desejo de desenhar essas formas com volume, com perspectiva. E aí a gente volta lá no Renascimento, com o Brunelleschi, por exemplo, que definiu, né, que descobriu ou desenvolveu esses princípios do ponto de fuga, da perspectiva, para a representação de distâncias e volume. A gente tem aí luz e sombra. Essas são técnicas, né, ou são modos de representação pictórica que buscam dar uma ideia de uma tridimensionalidade a partir de um desenho chapado. Então, aí também a gente vê essa dificuldade em fixar 2D como uma coisa muito clara. 2D pode ser muita coisa. Pode ser a forma de reprodução. Se a gente cria no papel, isso é 2D, mas a partir do momento que a gente passa a utilizar uma câmera em multiplano, isso começa a ficar mais dúbio, né, e a gente vai ver alguns exemplos logo em seguida. E como outra noção fundamental aqui para a nossa disciplina, a gente vai ter essa abordagem ampla para a técnica. E para ela, sim, eu tenho dois autores fundamentais que eu trago aqui, que eu uso como referência, né, que são o Bernard Stiegler, ou Stiegler, não sei, né, o sobrenome dele é pronunciado de duas formas diferentes, porque ele é francês e filho de alemães. Então, a versão francesada é Stiegler, a versão alemã vai ser Stiegler, mas ele e o Gilberto Simondon, outro francês, eles tratam da filosofia da técnica. E que isso é importante para a gente, porque esse pensamento de que não existe uma separação entre humanidade de um lado, humanidade de um lado e técnica de outro, mas sim uma intersecção entre essas duas coisas. Que uma característica da humanidade é ser técnico, é criar ferramentas, é desenvolver formas de expressão visual a partir de aparatos materiais. Então, quando eu pego um pigmento, um ancestral nosso pegava um pigmento e pintava na parede de uma caverna ou numa tela de pintura ou utilizando uma caneta digital para desenhar no computador, a gente está utilizando aparatos técnicos ou uma tecnicidade para realizar uma escrita simbólica. E a gente, como espécie, a gente tem muitas formas de lidar tecnicamente para a criação de ferramentas, fazer comida, por exemplo, usar um óculos. A gente tem aí essa maneira de lidar com o mundo material, mas aqui, do ponto de vista da Escola de Belas Artes, o cinema de animação e artes digitais, a gente fala dessa maneira técnica de lidar com a materialidade do mundo para se expressar e criar símbolos, criar formas de comunicação. então, sob essa perspectiva, não há uma separação. Ah, eu sou artista, eu não sou técnico. A técnica é algo que permeia todas as nossas atividades no nosso mundo material. Então, falar é uma técnica que a gente desenvolveu de modular ar e para criar sons que são compreensíveis. A gente se comunica a partir daí. Então, não existe muito essa de ah, eu quero aprender a técnica, que daí é uma técnica vista no subsenso comum. Aqui eu estou trazendo essa concepção de técnica do ponto de vista filosófico, que é essa característica humana de lidar com a materialidade para criar coisas. E, sob essa perspectiva, a gente tem algo chamado individuação, que significa um processo conjunto de coevolução da humanidade com a técnica. Um exemplo básico, por exemplo, a gente trata com uma certa naturalidade, hoje, a ideia de viajar para um outro continente. Mesmo que a gente, ninguém de nós tenha feito uma viagem para um outro continente, não é algo de se espantar a ideia de alguém pegar um avião no Brasil e descer, sei lá, na Ásia. A nossa noção de tempo e de distância acaba sendo afetada, por exemplo, pelos aparatos técnicos que foram criados, que são desenvolvidos. Então, o advento da estrada de ferro, do carro, do avião, permite que a gente pense em distâncias e pense em tempo de uma maneira diferente do que os nossos ancestrais, antes do advento desses aparatos técnicos, desses objetos técnicos. Então, viajar do Brasil para a Ásia em 1600, significava entrar num navio, uma viagem de meses e com a incerteza de realmente sair, chegar no seu destino. Era algo quase impensável, era um desafio muito grande. Mais ou menos hoje, o que a gente tem como desafio de viajar para um outro planeta. a nossa noção de temporalidade e espaço é afetada por isso e em todas as manifestações técnicas. Então, a gente tem aí o cinema de animação, por exemplo, em que, se a gente for fazer um panorama da representação do cinema, de animação, a gente tinha lá no começo do século XX a animação estritamente sobre o papel e depois o desenvolvimento do acetato e a fotografia o registro fotográfico desses desenhos para a criação do movimento, o que se concebia por animação antigamente era algo diferente do que a gente concebe hoje. E é por isso que, a partir dessa coevolução da técnica, do que era animação antes, do que é animação hoje, do que ela vai ser daqui 10, 15 anos e das concepções, das ideias, das relações sociais de diferentes épocas, é por isso que não faz muito sentido coisas como o que a gente vê em Senso Comum também, ah, não, bom mesmo era o pessoal lá da década de 50, os Nine Old Men lá da Disney, que faziam animação lá no papel, no acetato, e eles tinham uma noção de timing ou de temporização, que eles tinham lá que fazer o desenho, esperavam fotografar e revelar o filme para saber se deu certo só no dia seguinte, enquanto hoje no programa a gente tenta dar o play, se não ficou legal a gente já corrige ali na hora. Então, assim, essa ideia de que bom mesmo era o pessoal da década de 50, isso é incongruente com essa noção, essa compreensão da técnica com uma individuação, uma relação sociotécnica, em que a humanidade e a técnica coevoluem. a gente cria hoje aparatos ou formas animadas utilizando aquilo que o estado da técnica hoje nos permite. A gente é influenciado por esses aparatos e a gente influencia a maneira como esses aparatos se desenvolvem. também. E outra coisa, a gente tem aí, se a gente for tentar pensar num turismo e falar que bom mesmo era o pessoal da década de 50. Bem, se a gente quiser fazer uma animação hoje ao estilo da década de 50, não basta apenas a gente usar o suporte do papel para desenhar. a gente vai ter que usar o acetato, vai ter que fotografar cada acetato pintado manualmente, porque a gente não vai poder escanear isso e pintar num programa de pintura digital como o Photoshop ou o Crito da vida. A gente vai ter que se ater aos aparatos técnicos daquela época e não só isso. Se nós quisermos hoje realizar uma animação como na década de 50, é importante pensar também as configurações sociais daquela época. Afinal, por exemplo, nos Estados Unidos da década de 50, que são a referência principal que se usa para se pensar as técnicas de animação hoje em dia e é importante a gente tensionar e questionar isso um pouco, mas a animação Disney dos anos 50 implicava homens animando e mulheres num papel subalterno de pintura desses acetatos em que a animação ou o movimento ou a parte mais valorizada do processo de animação era realizada por homens que eram mais bem remunerados e as mulheres ficavam em segundo plano. Não vejo isso como algo desejável. então se alguém quer fazer animação lá nos 50 não conte comigo porque eu não quero participar disso. Nós evoluímos como sociedade e a técnica evoluiu junto também a ponto de que hoje a gente consegue finalmente considerar um absurdo as separações de gênero e raça que havia nos estúdios Disney antigamente e fazer ter uma visão saudosista sobre isso acaba às vezes fazendo um apagamento de algumas coisas que são terríveis. Então é importante a gente ter essa visão crítica e mais uma vez eu vou lembrar aquilo que a gente conversou lá no nosso primeiro encontro. postura crítica é uma postura que tensiona os limites não é uma visão destrutiva. A crítica aí do ponto de vista filosófico que estou emprestando lá do Kant é a definição a identificação dos limites quando eu critico algo eu identifico os limites dessa coisa. Então eu posso muito bem elogiar vários desenvolvimentos técnicos realizados pelos estudos Walt Disney por exemplo ao mesmo tempo em que eu identifico os limites as dificuldades os problemas que são advindos daquele modo de produção que é fortemente influenciado por questões do capitalismo que tinha ali uma uma conjunção social que era muito conservadora patriarcal racista e que hoje nós temos a condição de identificar esses limites questionar esses limites e propor outras possibilidades a partir daquilo que a gente vê como contribuições positivas daquela época então é importante a gente ver essas coisas ter essa perspectiva sobre o que a gente vai ver em animação digital com essa visão ampla do que é técnico e todas as relações sociais que são imbrincadas nessa técnica o que a técnica influencia na sociedade o que a sociedade influencia na técnica de modo contínuo e recíproco e constante além disso então passando um pouquinho para frente para o terceiro item a gente tem como objetivo da disciplina o estímulo a formação de repertório e não é apenas o repertório de conhecer vários filmes mas de conhecer possibilidades de expressão a partir da técnica porque então aqui a gente vê uma resposta a um questionamento comum de que sobre o que eu vou aprender que software que eu vou aprender nessa disciplina embora software seja algo fundamental para animação digital digital já que a gente viu um problema terminológico do que é animação do que é 2D a gente agora está naquele termo azul lá do digital o digital implica lidar com softwares só que não faz muito sentido também transformar essa disciplina em uma aula exclusivamente de software eu usarei software para demonstrar os princípios mas gente vocês ao saírem aqui do curso vocês tem que ter uma visão ampla o suficiente um repertório de possibilidades amplo o suficiente para lidar com o estado da técnica em 2025 2030 2040 porque se a gente usa por exemplo o Krita e o Blender hoje pode ser que esses programas esses softwares não sejam aplicáveis daqui 5 anos então a gente teria uma obsolescência muito rápida desse curso se a gente se ativesse apenas as minúcias do manuseio de ferramenta então essa não é uma disciplina e ela tem uma perspectiva ferramental ela tem uma perspectiva técnica sobre essa visão filosófica do que é técnica e sociedade então eu desejo aqui demonstrar para vocês várias possibilidades de manejo desses aparatos digitais desses softwares para que vocês possam desenvolver e percorrer os seus caminhos autônomos para que vocês possam expressar as suas visões de todas e todos vocês que estão aqui matriculados ou assistindo esse vídeo para que vocês possam percorrer os seus caminhos e tensionar mais ainda tanto a técnica quanto a sociedade quanto os modos de expressão artística por meio da animação não vale a pena eu simplesmente trazer para cá como fazer a animação a la Disney a la estúdio Ghibli a la estúdio qualquer um né ou copo estúdio né é não é o nosso objetivo mimetizar ou reproduzir acriticamente modelos que já foram desenvolvidos a gente está aqui para pensar nos modelos e propor nós modelos se necessário corrigir problemas nos modelos que a gente estuda né a gente vai compreender os modelos mas não com essa preocupação simplista em apenas repetir as coisas né e é aí que a gente vê aquele último termo ali o critical making ou fazer crítico esse termo ele foi proposto por um professor estadunidense se chama Matt Rattle né ou Rattle não sei Matt Rattle é como uma brincadeira como um tensionamento da ideia de pensamento crítico porque é muito comum a gente inclusive aqui na universidade associar a crítica a reflexão apenas uma atividade intelectual uma atividade abstrata quando a gente isso é uma isso é um equívoco inclusive a partir lá daquele filósofo que eu comentei com vocês o Gilberto Simondon que ele propõe uma ideia de educação técnica justamente para que a gente consiga partir dessas ideias mais amplas de relacionamento entre técnica e sociedade para tensionar as possibilidades e não fazer um ensino que é aquela coisa tecnicista tecnicista é diferente de técnica eu seria tecnicista se eu resumisse essa disciplina ou as disciplinas aqui do curso a um um mero fazer ferramental clique aqui desenhe aqui ou arraste tal coisa é claro que vocês verão também como fazer isso mas a base o pensamento fundamental que se relaciona a esse fazer está ligado a esse critical making ao fazer crítico ao mesmo enquanto a gente produz enquanto a gente cria enquanto a gente se expressa com as ferramentas a gente também está tensionando e buscando novas maneiras de se expressar e de questionar e de buscar outras possibilidades porque apenas reproduzir o que já foi feito é uma atividade inocua a gente não tem muito por que conduzir uma disciplina se o objetivo dela for simplesmente ensinar como as coisas já foram feitas o objetivo aqui é estimular esse repertório essas possibilidades e esse fazer crítico para que vocês consigam e possam desenvolver as suas próprias formas de expressão que se relacionem aí à sociedade porque nada aqui acontece no vácuo então tanto as narrativas como as formas de produzir elas devem ser críticas nesse pensamento de identificação dos limites e possibilidades certo então a partir aqui dessa dessa fundamentação eu quero trazer então alguns exemplos dessas coisas que eu já comentei né então quando a gente fala de animação 2D digital a gente já discutiu um pouquinho os dois termos e o digital ele envolve então o meio digital ou ferramentas digitais e quando a gente então pensa nisso não significa apenas realizar a animação no meio digital né o exemplo que eu dei sobre tentar refazer o que seria animação tradicional do ocidente ou animação aladiz nos anos 50 hoje a gente por mais que desenhe no carvão no papel grafite a gente vai passar pelo computador a gente vai ter que escanear isso tratar essa imagem editar esses frames no editor de vídeo então essa animação já é digital ela pode ser também então e stop motion stop motion hoje a gente a gente fotografa com filme fotográfico revela isso e monta lá Norman McLaren a gente pode fazer isso de maneira experimental sem sombra de dúvida né mas aqui então o escopo são as formas que a gente vai utilizar para envolver esses aparatos digitais na produção e isso aqui a gente vai ter alguns exemplos já sobre aquela vontade né essa dificuldade da gente definir o que é 2D e o que é 2D a gente tem uma animação aqui de 1935 lá dos estúdios Fleischer por exemplo né Dancing on the Moon que vejam a mescla do que é 2D e o que é 3D então né nós temos aqui os desenhos que são feitos no papel e retraçados no acetato mas eles são posicionados e montados sobre um cenário que ele é espacial ele é criado como stop motion então vejam só isso aqui é animação 2D ou 3D né isso aqui é é tradicionalmente né é chamado animação 2D mas a gente tem aí ó lá na década de 1930 elementos de stop motion elementos tridimensionais que são ligados aqui a essa expressão 2D né então a gente tem já aqui isso aqui é uma animação comercial é um experimento dentro da animação comercial que busca maneiras de de se expressar em mais de um plano e por falar em planos diferentes a gente já tem aqui um um vídeo né do Walt Disney que ele narra inclusive vou pausar um pouquinho aqui que trata da câmera multiplana e foi um artifício técnico desenvolvido justamente para tentar reproduzir naquilo que a gente conhece como animação 2D representar uma tridimensionalidade a partir da separação dos planos eu vou deixar esses links desses vídeos que eu estou utilizando aqui na descrição para que vocês possam acessar também mas nós temos aqui então olha só esse aparato mecânico monstruoso que era a câmera multiplana dos Disney que tinha o objetivo de criar essa sensação aqui de paralaxe que é uma característica da tridimensionalidade de que os objetos mais distantes se movimentam mais distantes do nosso ponto de vista e se movimentam mais lentamente para os objetos próximos então essa sobreposição aqui é uma característica tridimensional que buscou se representar por essa técnica que a gente entende como bidimensional mas que se a gente pensar aí na constituição dessa imagem ela é tridimensional a partir do momento em que se separam vários planos bidimensionais a gente passa a ter uma terceira dimensão e a gente tem exemplos mais recentes também como no caso do Paperman curta da Pixar em que a gente tem aí as formas tridimensionais então daí a gente tem uma inversão dessa lógica em que com a câmera multiplano a gente tinha formas mais bidimensionais que foram compostas para tentar passar uma sensação de tridimensionalidade e aqui a gente tem as formas que foram criadas tridimensionalmente no programa digital então são formas virtuais tridimensionais que tem como objetivo parecerem bidimensionais então essa conversa entre o que é 2D e 3D ela é perene desde que a animação é animação então aqui nós temos então uma aplicação do que é chamado no campo da computação gráfica de non-photorealistic rendering ou renderização não-photorealista que é conhecida pela sigla NPR que é renderização não-photorealista então nós temos aqui no Papel técnicas ou desenvolvimentos de aparatos digitais que permitem que animadoras e animadores a partir de um movimento que se assemelhe a uma rotoscopia que eles possam desenhar sobre as formas tridimensionais para representar esses aspectos visuais como se fossem pigmentos no papel então aí a gente tem essa conversa constante sobre o que é 2D e o que é 3D a animação 2D quer ser 3D a 3D quer ser 2D então é sempre um movimento de tentar absorver aproveitar a desenvolver aspectos visuais estilísticos que são característicos de modos de fazer diferentes então mais uma vez purismo de técnica é algo que é um caminho sem fim na verdade é um caminho equivocado que se você busca esses purismos você vai acabar criando mais limitações do que realizações outra coisa que fala sobre essa distinção entre o que é 2D e 3D é uma propaganda é uma animação chama The Bear and the Hair o urso e o coelho não sei se todo mundo viu ele é razoavelmente recente acho que em 2013 vou colocar para cá em que a gente vê o processo em que o urso e o coelho o alebre foram desenhados no papel essas formas foram impressas e recortadas por um CNC por um aparato digital de recorte para animação posterior dessas formas recortadas em um estúdio stop motion então o que que é essa animação ela é 2D ela é animação digital ela é stop motion ela é animação tradicional isso aqui é um são são modos como a gente pode tensionar essa esse fazer artístico da animação então aqui a gente tem um experimento que é comercial mas que permite essas possibilidades então a gente tem aqui modos de fazer que conversam entre si e que a gente tem uma dificuldade de definir o que que é o que né e uma outra possibilidade aqui também é isso aqui é um esse stylet é um é uma pesquisa agora eu me esqueci se não me engano é no leste europeu eu me esqueci a universidade onde está sendo desenvolvido essa pesquisa mas é um é um modo de estilização de formas tridimensionais a partir de uma entrada analógica então a gente passa a ter mais questões ainda a se tratar né essa identificação de limites né numa visão crítica sobre o que que é animação 2D digital por exemplo ou animação 3D né que a gente até separa no curso pra uma facilidade didática né pra que a gente consiga focar uma né tem um enfoque diferentes em semestres diferentes mas a gente tá falando da mesma coisa o tempo inteiro só muda esse enfoque então nós temos aqui ó por exemplo a artista ela pinta né utilizando uma variedade diferente de pigmentos sobre um papel e aqui há um tripé filmando a forma que ela está pintando e um algoritmo né ele foi configurado pra ler uma esfera com luz e sombra e essa luz e sombra você vai fazer com o estilo que desejar então o objetivo desse software é tentar mimetizar o estilo utilizado pra aplicação numa forma digital então a gente tem aqui desse lado o que a artista tá fazendo sobre papel aqui ela utilizando é um né um formas de pintura analógica e aqui à direita o software tá tentando compreender esses elementos que ela pinta e tá aplicando num modelo tridimensional então aqui nós temos uma figura renderizada que é NPR né renderização não fotorrealista cujo resultado final é 2D digital através de uma forma de interação que ela não é um manejo de software pelo menos não tradicional né mais uma vez o termo tradicional mas não a partir de uma mesa digitalizadora ou de um mouse ou de uma interface gráfica mas aí a interface da artista com o software é o papel então agora ela tá usando tinta né e o software tá aplicando isso lá num dinossauro esse estilo eu vou avançar um pouquinho aqui pra gente ver o resultado né então inclusive elementos aqui como o brilho do papel ele passa a ser reproduzido aqui também isso é uma pesquisa em desenvolvimento até onde eu saiba isso ainda não tá disponível pra uso amplo caso alguém encontre e quiser compartilhar eu vou ficar muito feliz de saber disso mas até onde eu sei isso ainda é uma pesquisa em andamento tá só demonstrando que no final uma outra forma de fazer essa interface é que uma pessoa pintando um programa gráfico né pode ser um photoshop um gimp um crita da vida e a mesma coisa sendo aplicada lá simultaneamente ao objeto tridimensional e esses desenvolvimentos técnicos eles percorrem também a história da animação né desde da sua gênese né a gente tem aqui por exemplo o curta do Peter Fouldes né o Hunger o Fun né da National Film Board em que em 1974 foram aplicados os princípios que a gente vai usar tanto em 2D digital como em 3D que são o twinning o morphing né a animação por keyframes que é diferente do desenho key né dos keyframes lá na terminologia do Richard Williams né mas aqui keyframes na terminologia de específica de softwares de animação do ID digital são posições fotações escala cores ou seja propriedades salvas então keyframe nesse aspecto é isso são propriedades salvas que podem ser interpoladas então a gente está vendo aqui um exemplo de interpolação de formas em que os animadores e animadoras né as pessoas que produziram essa animação criaram os quadros chave e os entremeios ou a interpolação foi criada pelo computador então a gente vai utilizar esses princípios que são lá na década de 70 foram desenvolvidos lá na década de 70 aqui nos softwares que a gente usa hoje certo e deixa eu ver a gente tem algumas outras coisas eu não vou alongar demais essa aula mas uma das coisas é a gente tem aqui um vídeo do pateta né do como instalar o seu homepeter né isso aqui eu estou trazendo como exemplo porque ela tem uma característica interessante a produção dessa animação metade dela foi feita no papel e metade dela foi feita desenhando naquilo que a gente chama de meio tradigital ou seja desenhando com a mesa digitalizadora com a tablet né e ao assistir esse desenho isso aqui foi um experimento da Disney para ver se haveria diferença né tanto na expressividade quanto na aparência né no estilo do desenho então aqui a gente não consegue eu vou deixar o link para vocês verem mas eu acho muito difícil vocês conseguirem identificar quais cenas foram animadas sobre o papel numa mesa de luz e quais cenas foram animadas diretamente numa mesa digitalizadora né então mais uma vez sobre aquela conversa sobre qual técnica é melhor isso é uma discussão mais uma vez inocua certo e vamos lá a gente vai ver aqui outras coisas como possibilidades né no campo das possibilidades a gente tem aqui o trailer do filme Sita Sings the Blues da animadora Nina Peley e eu estou trazendo isso aqui porque esse é um filme de 2008 que foi feito por uma animadora em casa é um longa metragem que foi lançado disponível liberado pela licença Creative Commons ou seja vocês podem acessar baixar inclusive modificar esse filme caso vocês desejem tá e isso aqui é para mostrar possibilidades que a criação de um longa metragem que até pouco tempo atrás eram um empreitado que exigia um grande volume de recursos uma grande equipe para realizar é possível de ser realizado hoje em casa por uma pessoa é claro que isso aqui vai trazer muitas dificuldades vai ter desafios mas assim como hoje a gente consegue pensar com uma certa naturalidade viajar dos Estados Unidos do Brasil do Brasil para a Ásia ou para qualquer lugar do mundo em um dia e o que era impensável sei lá no século 16 hoje né fazer um longa metragem não é mais impensável para uma pessoa fazer um longa metragem não é algo que só um um grande estúdio poderia fazer aqui a Nina Peley ela ela sozinha em 2008 ou seja um computador de 2008 sequer consegue rodar os softwares para essa disciplina do semestre né para vocês verem que um computador de 2008 ele já é mais difícil né mais lento né com menos capacidade de processamento então com um computador obsoleto para os padrões de hoje ela conseguiu fazer uma longa metragem isso abre possibilidades para que vocês também desenvolvam os seus experimentos não precisa ser uma longa metragem vocês tem recursos para fazer se expressar pelo meio da animação de uma maneira muito mais simplificada e democrática hoje e por fim eu vou só mostrar aqui um outro software que é o que a gente vai um dos softwares que a gente vai utilizar na disciplina a gente vai utilizar apenas softwares livres que tem tanto o seu código aberto como tem o acesso gratuito então isso é uma postura política e social que eu considero importante para a disciplina porque isso aqui permite uma democratização do uso a gente não fica restrito aos códigos que foram desenvolvidos por uma empresa que a gente não sabe exatamente o que eles fazem programas por assinatura como os da Adobe hoje a gente não sabe exatamente o que se passa e para usar esses programas você tem que um tem essa limitação material que vocês tem que pagar uma mensalidade e vocês abrem mão além da gratuidade vocês abrem mão de questões relacionadas a sua privacidade vocês não podem utilizar o programa se vocês não estiverem na internet por exemplo ou não tiverem ou não abrirem um canal de comunicação no seu computador para que a Adobe verifique se está tudo certo a partir dos pontos de vista dela e assim ninguém sabe a não ser Adobe o que mais vem dentro do pacote Adobe já que o pacote é fechado ele se oferece Photoshop mas não se sabe se tem um outro presentinho lá que vasculha alguma coisa no computador de vocês aqui a gente vai usar um dos softwares vai ser o Blender e aqui a gente tem um exemplo que ele já é inclusive um pouco antigo é de uma versão anterior vocês vão ver inclusive que a interface é bem diferente já da atual mas aqui o Blender ele oferece a possibilidade da gente mesclar 3D digital com 2D com desenho quadro a quadro ele oferece essas ferramentas de interpolação de de keyframes e de pintura digital e de renderização tanto o NPR quanto a renderização fotorrealista a gente vai conseguir fazer muita coisa com o próprio Blender e aqui é eu vou já deixar o play isso aqui é um exemplo de uma animação 2D eu vou colocar entre aspas criada pelo software Blender e aqui a gente vê já em termos antigos aqui nós temos a visualização da renderização e aqui da cena em que nós temos em 3 dimensões o desenho e uma forma passando lá atrás para ser o cenário e efeitos como por exemplo aqui a fumaça e o fogo que a gente vê aqui no enquadramento aqui são formas tridimensionais que dialogam na tela aqui com esse desenho a gente vai ver mais adiante também na cena posterior em que um cenário tridimensional foi utilizado como base para se desenhar ou seja depois de se fazer esse cenário aqui e animada a câmera agora a pessoa que animou tem os elementos necessários para desenhar quadro a quadro essa cena de corrida então agora que o movimento da câmera está lá a pessoa pode desenhar quadro a quadro o personagem lidando com essas formas e assim lá como o exemplo do Paper Man da Pixar a pessoa pode desenhar sobre as formas tridimensionais e ter aqui um resultado que pareça ser bidimensional certo? então a gente vai usar esse software também na nossa disciplina além do Crita e eu espero que vocês gostem do desenvolvimento e caso tenham sugestões críticas ou dúvidas já que a aula síncrona ela dificulta o diálogo peço que vocês escrevam lá no fórum para que a gente possa conversar e eu possa responder ou lá no Moodle mesmo ou trazer as respostas em novos vídeos certo? então eu espero que tenha tenha sido suficiente para demonstrar esses objetivos e noções fundamentais da disciplina certo? eu vou deixar aqui algumas referências para vocês vou colocar isso lá na descrição do vídeo também e a gente se encontra na próxima aula certo? obrigado pessoal e até lá tchau 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 tchau